Lá, 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 lá. Onde eu encontro a paz? Estou querendo saber Ouvi quando alguém me falou Que o caminho mais perto é você Eu quero somente encontrar A luz para o meu coração Errei, já não vou mais errar Eu estou lhe pedindo perdão Deus, eu preciso mais tempo aqui Meu passado não posso lembrar De agora em diante eu quero servir E o presente viver só para amar Como é bom a gente ter Alegria para dar A esperança renascer E com Deus, com Jesus, caminhar Eu quero somente encontrar A luz para o meu coração Errei, já não vou mais errar Eu estou lhe pedindo perdão Deus, eu preciso mais tempo aqui Meu passado não posso lembrar De agora em diante eu quero servir E o presente viver só para amar Como é bom a gente ter A alegria para dar A esperança renascer E com Deus, com Jesus, caminhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sempre que eu me pego contando estrelas no céu Fica uma pergunta na minha mente O que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo Existe uma razão maior Eu quero saber antes do fim Saber quem sou, pra onde vou, de onde vim A vida é tão maravilhosa É tão bonita Pena que a gente não sabe viver Mas um dia a gente aprende E a gente conquista E o sonho de ser feliz Um dia vai acontecer E o sonho de ser feliz Um dia vai acontecer Sempre que eu me pego contando estrelas no céu Fica uma pergunta na minha mente O que eu faço nesse mundo? O que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo Existe uma razão maior E eu quero saber antes do fim Saber quem sou, pra onde vou, de onde vim A vida é tão maravilhosa É tão bonita Pena que a gente não sabe viver Mais um dia a gente aprende Mais um dia a gente aprende E a gente conquista E o sonho de ser feliz Um dia vai acontecer A vida é tão maravilhosa É tão bonita É tão bonita Pena que a gente não sabe viver Mais um dia a gente aprende E a gente conquista E o sonho de ser feliz Um dia vai acontecer A vida é tão maravilhosa É tão bonita 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 Existe um brilho em você Que me atrai e me trai Fazendo mais e mais amar Não sei porquê Existe um brilho em seus olhos Que me chama a atenção E põe mais perto minhas mãos De suas mãos Existe luz nesse brilho Existe amor nessa luz E cada vez que eu a vejo Desejo mais conhecer Porque essa luz tão intensa Porque esta chama ainda acesa Por que amar tanto assim Você? Existe um brilho em você Existe um brilho em seus olhos Que me chama a atenção E põe mais perto minhas mãos De suas mãos Existe luz nesse brilho Existe amor nessa luz E cada vez que eu a vejo Desejo mais conhecer Por que essa luz tão intensa Por que esta chama ainda acesa Por que amar tanto assim Você? 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 Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar O mundo pode até Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Deus é amor, não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da fé, do princípio ao fim Em todos os teus momentos E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo